Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Mecânica Fácil do Dispemec. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho para receber em primeira mão as notificações e os novos vídeos. Vamos lá? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre juntas de cabeçote. Devo colocar de aço, de amianto, o que que muda aí, né? Na verdade, nós temos aqui a que sempre resistiu, que são as juntas de amianto, né? As juntas de aço chegaram bem mais depois, nos motores mais novos. Porém, existem situações que você vai poder remover a de amianto e substituir por uma de aço. Muito atento na marca das juntas, porque tanto a de amianto quanto a de aço, se não for de uma boa qualidade, você vai entrar no sistema de poder refazer o trabalho, por algum vazamento, alguma falta de vedação. E é muito importante ficar atento na hora de fazer a retífica, pois a retífica do cabeçote, essa face que vai fazer o assentamento em cima, tem que estar muito perfeita, tá? A junta de aço, ela tem uma particularidade, ela tem um assentamento um pouco mais complicado do que a de amianto. E muitas vezes o pessoal tira de aço e fala, vou colocar de amianto que vou resolver um problema. E na verdade, você coloca uma junta que ela é um pouco mais fraca, né? Ela dura um pouco menos, para poder às vezes eliminar uma segunda situação que é uma retífica que não foi bem feita, ou às vezes uma face do bloco, onde já tem uma certa deformidade, tá? Então, fica bem atento quando for substituir juntas. Eu posso tirar de amianto e colocar de aço, eu posso fazer, desde que seja a junta aplicada para aquele motor, né? E logicamente, não esquecer de substituir os parafusos do cabeçote e sempre usar o torque pedido pelo fabricante, tá bom? Muito atento com essa situação das juntas, porque pode virar um retrabalho, né? Você pode instalar um cabeçote e ter que remover novamente, tá? Com relação a substituir, tirar de aço por de amianto, não é recomendado, porque se ela já vem com a junta de aço pelo fabricante, é sinal que aquele motor já trabalha com a temperatura a mais, é um motor que já tem uma tecnologia nova, então não é aconselhável, tá? Então, fica bem atento para você estar fazendo um trabalho e não ter um retrabalho aí, de ter que tirar tudo novamente, tá bom? Espero que tenham gostado das dicas, lembrando mais uma vez de não esquecer da substituição dos parafusos do cabeçote, que é justamente o que vai fazer o esmagamento da junta, tá? E a vedação em cada cilindro, que é onde veda a parte de compressão, né? E a volta nesses outros furos, nesse caso é um carro que rodou sem aditivo, você percebe já o sinal de ferrugem e oxidação, tá certo? Fica a dica para vocês, espero que tenham gostado, continue postando no canal. Fica a dica para vocês, espero que tenham gostado,